Olá pessoal e vamos para mais uma notícia. Antes de tudo já deixa o like e se inscreva no canal. Virgínia Fonseca fica muito brava com as jogadas no jogo do Brasil na Copa. Veja no vídeo a seguir. Já deixa o like e compartilha o vídeo. Vê se isso aqui existe. Não, mas, olha lá, olha lá, olha lá. Não, não existe, não. Mas eu já virava numa voadora já. Foda-se. Ah, tô doida. Ai, meu Deus, tô estressada com esse jogo aqui. Posso ter uma foto do jogo anterior porque eu tô mais feia que é a fome hoje, viu? Nossa Senhora, sem foto, viu? A gente fez bolão. Quanto você colocou no bolão? Eu coloquei 4x1. A Maria Alice colocou 2x0. A Maria Alice não colocou na Maria Alice. 2x0, Maria Alice. E você? 3x0? Você, Ju? 1x0. 1x0. Eu também fui 1x0. E eu coloquei 3x1. Não, você foi proibido de apostar. O Zé Filipe falou. Não, porque você acerta. Mas você falou o quê? 3x1. É, não vai não. 3x1 você já errou. Eu e a Ju. 1x0. Eu e a Ju, vamos. É isso aí.